Olá rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí, enfim, junta coletor de admissão, Maria 2.4 e pré-coletor, vou fazer a montagem aí pra vocês verem, não tem segredo nenhum, quem já fez tá ligado como é que funciona, mas quem nunca viu, são mais atitudes de curiosidade como sempre aqui no canal, divulgando um pouco mais sobre mecânica em geral, certo? Então vamos lá essa aqui é a junta que eu já acertei ela, lembrando que ela passa pra dentro dos dutos, então a gente tem que acertar aqui as bordas eles não ficam horríveis, tá? Isso é mais fácil fazer com ela fora do que por ela no lugar, fazer assim ok? Pré-coletor no lugar, lembrando que aqui é 2,5kg, se eu não estiver enganado, mas tenho certeza que é 2,5kg é cada porca dessa, tá pessoal? Então, fazer com ela aqui é óbvio que é muito mais fácil, muito melhor do que você fazer com ela lá no lugar, é horrível, não tem como torquear lá, até se for um torque pequeno de baixo torque aí, não sei se você consegue torquear bacana lá, beleza pessoal? Mas é só mais pra vocês verem o começo aí do corte, beleza? eu tenho que ligar ela, a ativa tem que ser ligada, já tá na hora, eu tô pra, provavelmente eu me mudo nos próximos meses, então não dá pra deixar ela parada, já tô efetuando a montagem, lembrando que as porcas aqui são tudo 12, tá pessoal? 12mm aí e tem que ter soquete nessa medida eu nem tô aproximando porque eles são parloque, eu acho que chamam assim parloque não, né? Elas são de pressão, parloque eu acho que aqui, não é isso aqui não tem teflon, tá? Elas são amassadas a ponta e entram com pressão por isso, acho que é parloque se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí beleza pessoal? é sabadão, 6 horas da tarde eu tava atendendo quase agora o dono da Malaguti e aí eu tô fazendo um outro trampo, então só pareço só mais pra ó, eu não tô nem encostando aqui, tá pessoal? só tô literalmente descendo mais o as porcas aí então é aquele sabadão, eu tô de boa tô tomando uma cervejinha relaxada, fazendo isso aqui por calma não tô bebendo um engradado não só pra gente ficar um pouco mais tranquilo lembrando gosto de montar, pelo menos, parte de cima de motor, finalizar aí a noite por causa do silêncio, por exemplo, o som, o som, o som, dá pra ouvir o parafuso apertando é o melhor horário, sei lá, pelo menos pra mim é, eu não aprendi isso com ninguém, na prática eu vi que era da hora sou acostumado com a maturidade, então não tenho tanto problema com com noite e aí é o melhor horário, mas agora é cedo aproximadamente 7 horas da noite, então tá tranquilos tranquilos hoje não tá rolando baile aqui na fazendinha eu moro na Vila Brasilina, tá pessoal? Zona Super, Zona Lógico de São Paulo e aqui na fazendinha rola baile pelo menos ainda não começou e, ó vocês vão ver o bololô aí e vamos que vamos tô fazendo tudo bem na calma não tô apertando nada, só lembrando que eu só tô encostando aqui, rapaziada, eu vou colocar 2,5 kg pra isso eu vou usar o torquímetro de vareta não vou usar o de estalo eu não tenho o torquímetro de estalo de baixo tórico eu só tenho o torquímetro de estalo acima de 3 kg o certo dele mesmo, ele dá com 4 kg, é o inicial então aqui vai no de vareta pra quem tá na dúvida, esses aqui, ó funcionam muito bem, só não exagerar, tá? eu tenho dois desses, um desses esse aqui, ó, rapaziada, que vocês tão vendo eu nunca passei aqui, ó, de 7 kg tá? pra não esguelar muito erro, não cansá-lo então eu, esse aqui vai até 7 kg, o outro eu uso até um pouco mais mas geralmente acima de, isso aí eu já uso de estalo que pra mim é bem melhor mas é só pra esclarecer pra quem tiver na dúvida aí, beleza, que acompanha o canal e gosta eu gosto de lasanha sou fã de lasanha é extinto, lasanha não é moda lasanha você não gosta por moda lasanha você só vai gostar por, é, por, por por extinto mesmo, porque você nasceu assim é normal, tá, pessoal? quando você se achar estranho, fala nossa, eu que gosto de tanta graxa é, por amor pra esse mundo você não sai e se é pior que craque, tá? quando você perceber que seu filho estiver usando drogas dê um carro velho pra ele um carro de um conto, com doca atrasado cair nos pedaços e joga na mão do seu moleque você vai ver o comportamento aqui, a ser mudado dia pra noite beleza, pessoal? comigo não foi assim, eu fui atrás porque, sei lá, eu achei que já ia saber por isso que eu gosto tanto então, pra mim foi fácil ó, só lembrando que eu só tô encostando aqui o pessoal aí que estiver, não tá apertando? não, se eu tô apertando a porta, a porca é de pressão, então naturalmente ela entra um pouquinho na hora que eu começar tudo aqui vocês vão ver aí eu sou raive? eu sou raive na naive e eu com o noise? pode ver que eu não tô nem apertando em X nem nada aqui porque eu nem tô apertando eu só tô encostando na hora que eu toquear eu vou toquear do meio pra fora não tô perigo de empenar nada e aí aqui é o seguinte eu vou começar com 1kg de toque e depois eu vou partir pra 2kg de toque se eu sentir que 2kg de toque ficou como eu quero eu não vou prosseguir pra 2,5 se eu sentir que não eu vou prosseguir pra 2,5 fechou? então eu acho que vocês entenderam mais ou menos aí qual é a minha ideia beleza? no total aí, pessoal são 2, 4, 6, 8, 10, 11 ok? então vamos lá pra começar aqui pra ser simples a gente vai triangular, tá? pra triangular aqui é bem simples eu vou começar até por aqui pra vocês entenderem melhor então é seria 1, 2, 3, ok? 4, 5, 6 e por aí em diante acho que vocês entenderam então eu vou começar mais ou menos por aqui, pessoal não sei se dá pra ver aí não vai dar pra ver direito eu vou até colocar mais por lá acho que aqui fica melhor fica melhor ó vamos lá eu vou começar aqui no primeiro eu não vou nem chegar a 1kg, tá? só aproximado ali pode ver que tá quase no número 1 ó nem quer então nem vou prosseguir só chegou aproximado aí eu já vou porque seria o 2 aqui a mesma coisa ó já chegou em 1kg eu não vou nem continuar vamos pro outro ali ó, 1kg nem vou continuar vamos ver aqui, ó nem vou pra frente confirmando 1kg 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 nem vou continuar aqui, pessoal beleza agora vamos vou botar pra cá basicamente vamos confirmar agora que eles estão 1kg 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 o caldo engrossa, rapaziada de 2kg em diante, tá? só pra deixar claro aí 1kg não quer dizer nada 1kg é apete de parafuso 1M6, 1M5 não 1M8 ok? então é só pra gente ter uma vai lá sentar 1kg 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 beleza agora é o seguinte vamos começar com vamos pra 2kg, ok? vou começar por esse aqui, ó eu não vou direto pra 2kg eu vou até aproximadamente 1,5kg na metade entre 1 e 2, ó como vocês podem ver ali não consigo aproximar mas é pra você segurar a cabeçade aqui, pessoal 1,5kg beleza? vamos pro outro aqui de baixo ó foi, foi não chegou, opa 1,5kg ok? agora vamos pra esse ó, tá faltando esse aqui que tá o meu dedo vamos lá 1,5kg ok? aí agora vamos pra cá 1,5kg opa 1,5kg agora vamos pra esse falta cá e lá 1,5kg opa quase 2 1,5kg vamos lá 1,5kg chegamos parou vamos pro último aqui 1,5kg já deu opa 1,5kg bom, vocês não conseguiram ver tudo aí? porque não dá pra mostrar mas já tá o de wide aí mas aqui eu acho que vocês já entenderam mais ou menos beleza? agora é o seguinte eu coloquei 1,5kg e vamos pra 2kg agora eu vou começar aqui por baixo tá pessoal? vou começar por aqui vamos lá 2kg de cara opa trabo em 2kg 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 sim, pessoal vou chegar vou chegar a 2,5kg tá? tem caneca foi feito pra gritar mesmo paciência 2,5kg 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 é rapaziada vou até 2kg porque a junta impossibilitou isso então a gente vai vir aqui agora confirma 2kg em cima opa, só os de cima agora porque não vai apertar se você medir aqui 2kg não vai mudar ok? essa história de bota 4kg mais 4kg não tem essa 4kg é 4kg é subir e sobe o peso viu um pessoal que fez uma passada na tabela de toque falou depois você bota 4kg mais 6kg que é o correto e não colocar 4kg mais 2kg isso tá errado tá, pessoal? você vai botar 4kg depois mais 2kg o cara vai no toquímetro e bota 2kg em cima de 4kg não adianta de nada tem gente que confunde isso bom temos 2kg em todos agora e aí eu já vou partir direto pra 2,5kg pode adiantar o processo aqui 2kg foi mais do que o suficiente pra junta colar mas eu quero um pouquinho mais de margem então a gente vai partir direto pra 2,5kg ok? essa é a parte crucial último torque e fechando temos 2,5kg temos 2,5kg 2 e... temos 2,5kg você sempre segura, tá, pessoal quando chegar na medida que você quer porque a vareta ainda pode adotar um pouco então você fica segurando um pouquinho no 2,5kg pra ter certeza de que ele não vai se mover mais do que aquilo ok? 2,5kg temos 2,5kg temos 2,5kg temos 2,5kg tem que segurar sempre um pouquinho não adianta opa, perfeito 2,5kg 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 quase 3kg 2,5kg quando você apertar tudo, pessoal depois você vem conferindo ele vai partir quase 3kg esse aqui ainda não um pouco temos o que eu preciso perfeito opa, praticamente 3 deixa eu intercala pra cá temos praticamente 3 chegamos onde queríamos aqui também esse não opa chegamos ok esse ainda tava folgado tem noite vamos cruzar de novo tem 3 3 3 quase 3 pessoal, aqui não tá dando 3 tá dando 2,800 aproximadamente mas eu tô tendo 3 como referência de quase tá? não é a referência total exata olha lá nem precisa mais também não também não ok 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 mesmo sendo de vareta pessoal tem que saber trabalhar também ok paciência você faz o mesmo serviço tem gente que fala que vareta não dá exatidão se souber usar dá sim é só conferir 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 perfeito perfeito e é isso temos o cabeçote temos aqui o pré-coletor de admissão com a junta torqueado no cabeçote da Maria 2.4 espero que vocês tenham gostado aquele abraço outro detalhe extremamente importante depois que vocês estiverem torqueado ó isso é precioso tá pessoal vocês veem aqui ó 1 2 se mexer a gente sabe que mexeu tá ó vai ficar mais ruim de soltar o parafuso depois é só não abusar entendeu devagarzinho todos eles tem que ser lacrado bom o carro é meu mas mesmo sendo o meu capricho nunca é demais capricho é essencial beleza beleza